Antes do concerto dos 40 anos dos Delfins no Mel Arena, numa conversa informal à mesa da RFM, Miguel Ângelo e Fernando Cunha dos Delfins reencontram músicos, atores, amigos e muitos profissionais da indústria que ao longo dos últimos 40 anos os têm acompanhado no seu caminho da felicidade. Vê aqui os melhores momentos deste podcast. Se não tivesse corrido bem, eu acho que a parte da amizade, que eu acho que a idade também ajuda e de coisas que aconteceu no passado, que não esquece, os excessos dos anos 90, que hoje em dia já toda a gente resolveu, eu acho que isso é importante. Mas o mais importante, não é nada disso, é que o jantar era muito bom. Era bom, portanto. Isso mantém-se. Isso é que era o mais importante. Pois, isso de facto para a Sétima Legião era fundamental. o jantar era muito mais importante do que o pessoal também. Houve. Pá, vocês vejam lá. Houve. O Delfins acontece, mas eu lembro que Resistência, por exemplo, quando a Resistência das Souto devia tocar por causa de madeus, de chutes, Delfins, não havia catálogo, houve ainda alguém que falasse de fazermos uma digressão só de jantares. Exatamente. Quem foi? E tu lembras-te daquele concerto que a gente fez só os quatro? Lembro, perfeitamente. Andámos a ensinar as músicas uns aos outros no camarim. Depois subimos para cima do palanque. do palanque. O Pedro Ares. Tínhamos lá que abanava um bocado. As pessoas não sabem do que estamos a falar. Estamos a falar do Rocio com 20 mil pessoas e um palco grande do encerramento de uma campanha política no partido que queria os Delfins mas já não tinha dinheiro no fim da campanha tinha gasto e então o Torcunha propõe um encontro de quatro pessoas que eram o Petinho, o Pedro Ares Magalhães, o Fernando Diogo e tocaram três ou quatro porque não havia dinheiro para mais com as guitarras e fomos para a Torre do P.A. para o palanque lá para cima. Sim, fomos tocarmos o Fado. O Fado, foi o Círculo de Feras. O Círculo de Feras. O Monazzo Selvagem. O Monazzo Selvagem. Por aí. E por aí. No Lugar ao Sol. Talvez no Lugar ao Sol não. Não, não. Foram três músicas. Temos três ou quatro músicas. Só sei que isso foi um bocado o embrião da resistência. Pronto. Depois foi engraçadíssimo. Acho que foi o teu irmão que me personou. Sim, foi. E queres vir cantar e tal. E eu disse-lhe assim, pá, obrigado pelo convite, vou aceitar, mas só aceito, só aceito se tocar. Só para cantar não tenho, pá, não estava preparado para isso. Não sei se hoje estaria, mas acho que não. Tanto que muitas vezes quando pedem para ir fazer coisas leva sempre para a guitarra, mas não seja para tapar a barriga. Então, gajo se divertir um lá. Como é que consegues manter a energia, patronés, espetáculos? É assim, eu tenho talvez as melhores cordas vocais do mundo. Ouvi-as, é que ficaste com o microfone. Sim, mas ele nem sequer agradeceu. O facto de ter ficado com ele. Nós fomos a última banda portuguesa a cantar em Vila Hermosa. E o senhor Marges, que era o organizador daquilo, vem pedir desesperadamente para o Elton John, que cantava a seguir, muito novo ainda, usar aquela nossa aparelhagem. E depois, no fim, o Elton, esteve muito bem, não agradeceu a ninguém, e muito menos a nós, que tínhamos emprestado a aparelhagem, que tinha-lhe salvo a noite. Se eram aquelas cornetas, ele não cantava, como depois de antes de estar. Não era ouvido. Nunca estou no Estoril, por causa do fumo. Por causa dos festangues. Mas a verdade não era o fumo, mas eu não vou contar. Isso é mal, Gabriel. Conclusão. E ficaste com o microfone. Compensação. Digo, no meio disto tudo, vê se metes aquele microfone, aquele retro voice antiguinho, metes no meio dos fios, olha, depois logo se vê. Se vieram até connosco, ah, desculpe, foi engano. Se não vieram, não é. O Chuva de Estrelas era muito profissional na make-up, na caracterização. Lembras-se do Sérgio Alxereto. Sérgio Alxereto, que ainda hoje está no Herman. É um grande. E mesmo o cuidado, lembro-me o cuidado da cenográfica e das roupas, aquilo era feito mesmo a sério. Mas, no entanto, eu quando vi a cena que me lembro perfeitamente, este puto, pá, porque aquilo era para imitar, não era para imitar, mas eu dizia, mas este puto, pá, está a imitar, mas não está, porque ele está a cantar à maneira dele, ele tem ali algo dele. Pá, próprio, percebes, não era apenas aquele gajo que vai fazer imitações, não é? O Ramon Galarza diz isso. Quando me avalia, ele está no júri e o Ramon diz, tu és o inter, tu não és o imitador. E este programa é de imitação, é para tentarem aproximar-se do timbre. Eles propuseram uma coisa que eu não aceitei logo. Aí se vê a minha personalidade logo na altura, rapar o cabelo, porque tu tinhas o cabelo rapado. O cabelo mais curto. O cabelo mais curto. E eles dizem, lembro que os holandeses chegam ao pé de mim, uma mulher. Deste sorte que eu ainda não tinha o cabelo descolorado nesta altura. Só que eu tenho que descolorar o cabelo. Exato. E perguntaram-me se, ah, tens que rapar o cabelo. E eu disse, no cabelo ninguém toca. Então vou-me embora. Eu lembro. Há que contextualizar. O João está em palco e começa a dizer, bem, agora vou pisar o palco com um intérprete, com quem já não pisa o palco há 27 anos. E eu não estava à espera e eu olho e digo, Paulo. É pá, mas das coisas que mais gozo me deu, não fujas daí. Pronto, é aqui que eu vou pôr. As coisas que mais gozo me deu foi, esta aventura. Temos apostado nesta aventura longa. Este e o Saber Amar. Este e o Saber Amar. E os dois. É pá, que foram os maiores gestores que eu tive como editor em termos de vendas. Nada se comparou a isto. Catálogo português. Sim, catálogo português. Ninguém chegou. E foi nos últimos anos. Ninguém chegou. Em 2000 e acabou tudo. Sim, depois aí a partir de... Estes números foram criados. E foi surpreendente. E foi surpreendente. Foi surpreendente porque foi, repara, o Saber Amar é editado tipo um ano depois da Universidade. E chegou um ano. Foi na mesma fase. Acho que não chegou um ano. Foi mais ou menos. Em dezembro. Vocês tiveram ali uma fase absolutamente imativa. Foi uma loucura de concertos. Foi uma loucura total. E há uma coisa engraçada. Porque? Mas era tudo ites, pá. Era só... E nós quisemos gravar. Nós quisemos gravar dois inéditos. Cada cadarela, cada melhor. Quisemos gravar dois inéditos. A nossa é ok. A coletânea e tudo bem, mas gravamos dois inéditos. E depois saiu o sol como o rio. Claro. Te levou todas as costas também. Eram as outras músicas que já tinham saído. Mas há lá as partes. Estes anos são tão loucura. E eu lembro de uma história que me contou há pouco tempo. O Zair. O Zair trabalhou na... Era o meu vendedor? E ele disse que... Foi quando ele deu os primeiros espaços na indústria. Foi a vender dixos. Estava maluco. Nunca... Ia vender dixos. E depois... Não tinha dixos para vender porque já tinham acabado. Estava à espera que a fábrica mandasse mais e ele não tinha. Não tinha para vender. O breve sumário da história de Deus foi um desafio que o Carlos quis fazer ao Gil Vicente, digamos. Basicamente. Basicamente. Tivemos várias indicações, mas também nos foi dada uma grande liberdade, não sei se te lembras, de criação. Sim. Que é uma coisa que o Carlos tem. Eu costumo dizer que nas peças do Carlos desce o santo. Porque desce na altura certa para ele ter algo que surpreende toda a gente. Há um imprevisto. Um imprevisto. Uma coisa que ninguém está à espera. E o breve sumário quando ele nos disse que era feito com os Delfins, nós achámos bem os Delfins connosco. Só perguntávamos mas nós não cantamos, certo? Lembro-me ter perguntado ao João Vasco mas vocês querem que a gente faça música de teatro, música para teatro. E ele... Não, não, não. Vocês façam as vossas canções à Delfins, pop. Tentem usar os textos de Gil Vicente. E eu fico mas como é que a gente faz os referões o verso A, o refrão cantarulável e tal com Gil Vicente. Isso é quase impossível. É como pegar Shakespeare e fazer canções de punk ou de pop. E eu chegava à casa à noite e ia ouvindo sempre as coisas. E a minha aparelhagem era brutal. Era, é a mesma. E incomodavas o senhor. E eu ouvindo aquilo com a conclusão. O Avileiros já conhecia o disco de uma ponta à outra. E eu disse assim eu quero que vocês façam essas músicas para os textos de Gil Vicente. e que sejam atores também. Foi essa que foi. Essa aí. Essa aí. É que foi foi a coisa que mexeu mais comigo. Os Delfins ainda antes de se chamarem Delfins decidiu que tínhamos arranjar um vocalista que não tocasse e estivesse livre para fazer um bocado o que tu fazias. Os heróis de mar. Eres o exemplo. Fizemos um casting no Museu de São João. Fizemos lá um anúncio. Precisa-se o vocalista porque é uma banda pop rock. Não percebeu ninguém. Percebeu ele. Porque o irmão disse e lhe vai lá e tal. E sabes o que é que ele foi cantar? O amor dos heróis lá. Ah que é fantástico. A primeira vez que estamos se calhar juntos a fazer uma coisa tem a ver não sei se te lembras. As camisas. Estas camisas. Estas camisas fantásticas. Este visual de 85. Pois tu que fizeste aquelas camisas. Eu adorava que vocês me mandassem esta foto porque eu não tenho nenhuma recordação. Mas foi. E essas camisas onde é que estarão? Nem sei se tenho lá talvez guardado não sei. Houve muita coisa que se perdeu. Eu não tenho uma peça de roupa dos heróis. Não. Não tenho uma. Vai ser uma maior uma maravilha agora. O Maria tinha tudo. E aquele fato do inventor que tu me emprestaste lá. Ah não, não, não. Tenho esse casaco. Tenho esse casaco. Mas aquelas roupas do início. As verdes. Todas as verdes. Tudo isso. Não tenho nada, nada, nada. Nem uma peça. Não tenho nada. Essas roupas de pintar no hard rock. Tenho o pau de fitas que o Pedro um dia me trouxe do espólio dele. O pau de fitas do amor. Qualquer concerto que fosse Vila Real ou qualquer coisa assim. Por aí. Íamos no dia anterior. Na véspera. Íamos no dia anterior porque não dava para fazer. Tipo acordar muito cedo e não sei o quê era um grande risco. Aqueles spots gastronómicos que nós íamos fazem parte da história do rosto. O manjar do Marquês é um desses. Olha, tivemos lá pouco tempo com resistência. Quando se fala de stand-up e voltando ao O Levanta-te-Ri é incontornável obviamente falar no motivo de Elfins. Como é que foi parar o O Levanta-te-Ri as piadas? Na comédia há uma coisa que é o efeito carneiro. E se tu fores preguiçoso estás sem tema é fácil bater para ali. E bates sempre em quem está em alta. Claro. Isso é sinónimo que os Elfins realmente estavam com grande sucesso. A primeira vez que eu vi isso foi o Ricardo Luz Pereira precisamente neste DVD. Na overdose. Sim, na overdose. Eu acho que é a primeira de todas. Estás-nos a dever uma overdose há 20 anos. Tinha a ver com uma estatística qualquer americana que morriam os músicos. Aos 27. Eu acho que tinha 37 nessa altura. Ele dizia estar-nos a dever há 10 anos uma overdose. Mas essa tem graça. Tem graça. E eu acho que isso depois tem a ver com a preguiça e com nada une mais duas pessoas com um inimigo comum. Mas há um lado que me irrita que é o lado de estar tudo a bater no mesmo. Isso irrita-me. Tenho sempre esse lado. Nós sabemos o que é isso. Não há necessidade disso. Aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Não sei se já vos disse isto. Quando eu tenho o 5 para a meia-noite 5 para a meia-noite vem em 2009 e o meu primeiro convidado 5 para a meia-noite e nós não tínhamos uma relação assim tão próxima embora fosse uma pessoa que gostasse. O meu primeiro convidado no 5 para a meia-noite em 2009 é o Miguel Ângelo. E eu disse na produção é verdade disse na produção na altura ao Érico toda a gente bate nos delfins eu vou fazer exatamente o contrário. O meu primeiro convidado vai ser o Miguel Ângelo. E o festival sobretudo o da Eurovisão era uma fonte de ouvir músicas diferentes línguas diferentes tudo concentrado numa mesma noite. E o da canção era a forma de escolher a canção portuguesa que lá ia. E lembro de vocês lá estarem e de eu ficar muito satisfeito porque a minha geração está aqui. E deu-vos o segundo single. Vocês tinham tido Letras Ventro Mudou que é uma canção que vinha do festival. Lá está. O nosso primeiro single é uma versão do grande do Eduardo Nascimento cantava. Eu para dizer a verdade eu vi toda a gente via ao festival lá em casa e fazíamos contas e papel padriculado mas depois claro quando um caixa fica adolescente o festival passa a ser fuleiro. Há aquela fase passa a ser uncool. É engraçado que eu tinha aquela ideia mas o Galopim era aquele gajo que odiavam os delfins no momento. Era como os meus amigos me diziam. Eu só não gostei de achar um destonte. Pronto, eu sei. Muita gente não gostou de achar um destonte. Não for só tu. Ele até deu 4, 4, 3, 5 ou a caminhada cidade. E na rádio sempre toquei muito delfins desde o princípio. Na Antena 1. Mas essa versão que vocês fazem vocês fazem uma versão quando ninguém está a ligar ao António. Exatamente. O António morre e esta ideia de que foi uma coisa de unânime de sucesso nada. Pois não, não. Foi votado ao silêncio. E a doença ainda era um tabu na altura. O estigma foi terrível. É a primeira vez que se volta a falar do António quando vocês fazem Canção de Engate e a segunda depois quando a Lena grava uma série de versões. Lembro do David entrar no Camarinha e dizer epá, eu assino-vos mas tenho que gravar esta versão de variações. Não estava no disco estava à sombra de uma flor e tirámos a sombra do forno no segundo álbum. A frase Aprender a ser feliz é do Fernando. Estar tu a contar esta história ninguém sabe isto. Estávamos a onda na festa e o Fernando às santas no meio de uma conversa dizia eu ando aqui a aprender a ser feliz. Nós como bons gravadores que éramos apanhámos isto é uma canção mora fazê-la. Fizemos a canção faltava um referão Ah, mas espera falta uma parte da história. Depois tu casas-te e pedes-nos para tocar no teu casamento. Pois foi. E nós como fostes tu que nos deste a frase fazemos a canção aprender a ser feliz para o teu casamento. Ou seja, a canção já existia mas fazemos uma letra ainda antes de ter feita a letra gravá-la. No final, no final, no final. No final, no final, no final. E faltava uma parte do referão. E como era o Judas de produzir? O Fernando Judas estava lá o Pedro Ais também. Pedro Ais estava sentado assim à porta do estúdio com a guitarra. Diz-se, ó Pedro falta-nos aqui metade do referão. Estou a aprender a ser feliz aquilo que eu vou ser ninguém me diz. E ele, pá deixa-me pensar um bocadinho. vocês não fizeram isto? Vocês não trabalham ou vocês não trabalham? Fica-se, já sei. Típico Pedro Ais-Magnéis. A guitarra a guitarra que só toca por amor. Lindo. Vocês andam a estrada ou vocês andam a tocar por amor à música. Da mesma forma que o Sting faz o Money for Nothing nos Dias Traits o Riveloso faz os coros no que nem assim. Uma voz super que só toca por amor. E eu nesse disco já consegui gravar as guitarras quase todas excepto uma que gravou o Rui também. Estava complicada demais. Porque há aqui um programa de rádio que está ligado ao Jorge Espego obviamente e que foi muito importante para os Delfins. E tu foste as primeiras pessoas a ouvir a Baía de Cascais. E passei a Baía de Cascais vários dias seguidos foi em fita. Mas na rádio passava em fita. Aqui a história o singular é que a música não estava editada os Delfins não tinham editora e passaram no programa Prime Time não é? E chegaram ao top. Na altura é incrível a lista hoje em dia acho que não era possível. Na altura não pegaram a maior audiência. E depois veio aqui uma RFM que veio disputar essa audiência. Estava ali o curioso ali. Essas passagens que nós conseguimos o contrato. Porque o Vasconcelos e o David Ferreira da Valentim tinham desfechado a porta e então ninguém nos queria. E eu lembro do Chico dizer ok eu gosto muito para vocês até mas só se mudarem de nome. Não isso é impossível nós nunca vamos mudar de nome. Portanto fomos bater mais umas capolinhas até que encontrei-te lá em casa da nossa amiga o Jorge ouve lá esta canceta e tal. Ele gostou muito. Na altura a canção era top. E depois de começar a passar o Chico ligou-me outra vez aí é que nos quis assinar. Mas eu na altura falei com ele falávamos muito sobre os novos talentos da música portuguesa e reconhecemos que de facto os Delfins tinham ali uma... mas vamos restar à Rio de Cascais Carlos. Os municípios as terras são feitas de muita coisa mas eu considero que também são feitas de sons de músicas quando vamos à questão da música os Delfins são uma marca territorial de Cascais. Nós temos sempre grandes histórias com a chuva lembras-te de alguma Luís? Lembro-me de várias lembro-me de várias ou um ano então em que a coisa foi Porto Mais e tivemos o cúmulo quando chegámos a Cabo Verde onde não chovia há meses festival na Gamboa não era? Na Gamboa e pronto e quando lá chegámos já vinhamos num ciclo de chuva porque isto já vinha a acontecer alguns concertos até já se tinha transformado numa piada interna da banda quando chegámos para lá veio a chuva e chegámos a Cabo Verde isto agora vai ser a prova não me digas que também vai ser e foi e vai-se muito estranho como é que não fomos contratados por ONGs a partir daí em países de Seca e de Seca o que é que fez tu ires falar connosco comigo e a minha irmã eu acho que era pelo facto de tocarem com saias curtinhas e calçazinhos curtinhos e dançarem muito bem as duas foi isso não foi Fernando? eu já não pergunto a ti nem perguntei porque eu sei que foi que é foi muito fácil nós sempre tivemos sempre gostámos de ter desde o do Libertação uma voz feminina no grupo e quando os vi foi a primeira vez que nesse circuito e para não dizer em Portugal vi duas cantoras a fazer backing como vocês faziam com as vozes muito bem harmonizadas e com uma garra incrível que não ouvia e era isto que a gente queria para os elfins exatamente cá está aqui uma foto também pode entender isto é um podcast Vítor já te ligo um abraço Vítor contaste uma história diferente ao teu pai para poderes ir lá ao estúdio da resistência curiosamente eu na altura estava a estar no IAD e ia até aquele sistema de faltas quando eu vou fazer para ver se ficava na resistência eu era um miúdo que estava a começar a cantar e que me puseram no meio de vocês todos que já estavam os tuvarões todos desde Pedro Ás Magalhães o Tino Chutos vocês delfins já estavam consagrados e então puseram-me dentro daquele aquário para eu cantar aquele inverno e cantaste bem em que eu ouvia uma voz cavernosa é pá canta lá faz lá essas notas todas isso era o Pedro Ás eu faço a ideia tu miúdo e eu ali meio perdido mas pronto fui ficando e o Tózé Brito tem um papel importante porque ele gosta que era da editora portanto eu dizia ao meu pai que ia fazer trabalhos do IAD ia para Lisboa fazer trabalhos e então estava no estúdio e quando é que lhe contaste a verdade ou nunca chegaste a dizer eu só soube quando nós fomos tocar aos Salesianos em que o meu pai passa por Cascais e vê um cartaz olha filho então eu tenho um super grupo estão misturando os Delfins com os Chutes e Pontapés com os Heróis do Mar e curiosamente tem lá um que se chama Alá Vila como nós como nós o pai é Alá Vila também Alá Vila a primeira vez que eu vi os Delfins eu fui fazer uma reportagem para um programa de televisão que era o Aja Música eu era o repórter fazia os bastidores dos concertos e recordo de fazer um concerto vosso ao Teatro do Terço no Porto entretanto chegámos à tarde e estava no palco a ensaiar a banda que ia fazer a primeira par que era a Cold Jazz Orchestra Cold Jazz Orchestra com o Pedro Brunhosa sem óculos depois entrevistei o Pedro Brunhosa tinha lá a lamparinazinha na cabeça e tocava contra baixo exatamente uma banda fabulosa aquela mas isso será quem? 89 foi o primeiro concerto que eu vi dos Delfins para além de vocês recordem-me por exemplo que foram os Chutes com outro nome e os Chutes foram anunciados como beijinhos e parabéns porque? primeiro porque foi o primeiro nome deles e depois porque era para não criar os cavalos marinhos imaginem o que teria sido o mundo com essas duas bandas cavalos marinhos e beijinhos e parabéns exatamente que estranha-se tudo eu fui o vosso mandatário exatamente o vosso mandatário está aqui Zé Coimbra vota Delfins como é que foi esta experiência? isto foi eu escolhi claro que ganharam os Chutes mas se fosse melhor eu me ter potefado de Portugal também ganhava os Chutes com todo respeito dos Chutes mas deviam ter ganhos Delfins agora isto foi foi genuíno e foi enfim pedi logo para ficar nós podíamos escolher a banda que queríamos defender e eu enfim pedi logo os Delfins porque de facto eu considero que é a maior banda pop portuguesa de sempre acompanhou-me a vida toda quando fiz este trabalho de mandatário estava a sair-me do coração portanto era fácil e foi muito giro e vocês com a vossa versão da canção do Engate fizeram muito pela manutenção do nome do António Varelação o segundo LP foi extremamente difícil porque a Sida fazia imensa impressão às pessoas era um assunto à burra e porque a homossexualidade desqualificada criou-se um manto de silêncio quase foi extremamente importante quer dizer porque estão estes gajos que são putos e estão a fazer uma versão e ainda por cima é uma versão extremamente feliz e a canção do Engate é a canção que a Teresa e eu estamos a postar no vapor naquela altura e o Chico obrigou-nos a ir gravar a música não estava gravada e foi uma música que foi gravada já depois isto está feito no nosso caso a história conta-se uma maneira muito rápida que é o gajo não acreditou e eles tinham razão é todo tipo não vale a pena não vale a pena estar aqui não é evidente é absolutamente evidente quer dizer e a gente olha para trás e na realidade o outro lado existe volta a ter três ou quatro canções fortes tal como tinha acontecido com a Libertação já tem mais o outro lado existe tem o Aquele Inverno o Lugar ao Sol a Bandeira o Sol Céu e é claramente é claramente um erro se um dia fizeres umas memórias tens de dizer se houver um capítulo acerca dos delfins eu posso pôr o título As Orelhas de Burro e são as minhas lembro-me do famoso Cubículo quando é que foi? vocês chamavam o Cubículo era só disso aí ao lado do Santini não é? nós não começámos na garagem começámos no Cubículo era o Cubículo que era pequenino não é? e é engraçado que estamos aqui agora com o músico de Siróis de Mar que também foi para o nosso produtor e também tocou connosco e o Tó que foi manager dos heróis de mar e dos delfins sim conta lá as tuas memórias dessa altura do início eu no Cubículo só me lembro das nossas patoscadas de caracóis olha não me lembro eu lembro-me porque eu nunca tinha comido caracóis na vida e então houve um dia qualquer que toda a gente resolveu andar a apanhar os caracóis todos que havia no jardim do Cubículo eu fui ao Porto e estabeleci contacto com uma data de músicos do Porto sendo a R era fácil e fui à indústria o Pedro Abreunhoza tinha um bar no Indústria e ele disse tenho aqui estou a fazer um disco e trouxe as composições do Viagens as músicas e eu fiquei muito entusiasmado e numa reunião mostrei aos meus patrões eu ponho aquilo a tocar e chego ao fim e diz assim epá esse disco até nem é mau mas e se arranjasse-se um cantor? tudo o que apareceu nessa altura agenciamentos produtores tudo o que era elemento do meio musical foi uma tentativa da nossa geração para reformular o meio que era muito parco em condições porque era muito amador e a nossa luta era criar o meio mais profissional mas conseguimos porque hoje tens condições é que não havia formação já há formação nós éramos todos autodidatas seja a nível empresarial seja a nível produção seja a nível de músico praça de Torres Cascais concerto de Elfins 1994 eu estava lá foi o meu primeiro odeio-te 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 todas as pessoas que sabem datas de cor tivemos a Baía de Cascais então posso ir embora se maldeias vai já ir embora põe a gravar já é uma inveja é uma inveja é uma inveja sabes? o malta que tem esta memória das datas sim sim aliás a gente a gente me conhece lembrar mas a primeira vez na Baía de Cascais no princípio de verão de 88 e nós damos um concerto do Carasas que acabámos a tocar o Led Zeblin com as nossas namoradas todas em palco todas cada um tinha duas cada um tinha duas pronto basicamente e também sai também sai já está a gravar já está a gravar o meu primeiro concerto foi em 1994 praça de Torres de Cascais isso foi 10 anos depois de termos começado eu lembro mas vinha no carro e estava a contar ao Pedro de vos ver passar na rua em Cascais aquilo era uma loucura sim havia pouco estrangeiro em Cascais não e aquilo de Elfins era era espetacular mas 95 ainda foi melhor as festas do mar ao longo dos anos tiveram uma série de mudanças no paradigma do que é a música em termos gerais portanto quando nós transformamos o backstage numa zona VIP onde os músicos também estão os artistas começam a achar graça àquele ambiente e a perceber que as pessoas que lá estão não estão a chatear muito não há ali grupos não é? que vão agarrar mas é pena é pena é pena como é que chegas às backing vocals dos deles também? foi o teu amigo que mudou eu lembro que o Cristina ouvi foi as duas a cantarem juntas sim e depois convidei-as as duas ao ensaio nosso para ver se funcionava só que depois a Nusha por alguma razão bala ou salto é bala a maioria tem a certinha que vai cantar bem tem muitos problemas e ficaste só tu estás-me a dizer que dedicaste-me a carreira em Los Angeles com o produtor de Flip Tudo Mac para ficar em Cascais com o Fernando o glamour de Los Angeles é muito bonito mas tu abdicas de uma série de coisas na tua vida que são mais importantes e tu Romei como é que foi o contato? tive o almoço também foi diferente tu foste fazer um concerto ainda com fadigas fiz dois concertos convosco para substituir o Jorge tinha-se magoado nação fotográfica para a oposta da torneia o salto numa pedreira estragou um pé estragou um pé estiveste a aprender as músicas todas de um dia e vocês marcaram o ensaio e não apareceram digamos isso não lembro foram lá só naquela titritinho agora esta é assim ah esta é assim e eu fui chido a papéis para o Paulo que essa nunca mais mosqueta tanta gente deixou de me falar não imaginas porquê? por ganhar prémios? por ser delfim? há aquela zedume parece que quando as pessoas atingiam aquilo que nunca ninguém irá atingir e amigos e tudo a falarem assim mas agora tu andas a tocar quem que estão os gajos? estão os gajos por acaso a minha memória com os delfins da primeira vez lembro-me perfeitamente da primeira vez que me falaram de delfins que foi um amigo o Zé Manel Grandes Emanel Grandes Emanel e era o Libertação e tinha lá um disco que eu para já achei a capa giríssima achei a capa assim uma coisa e pá está espetacular e depois o som dos delfins lembro-me perfeitamente de ir lá à casa dele e de ouvir isto foi e o de Libertação é de 87 87 foi para aí 87 é o primeiro álbum é o primeiro álbum sim o primeiro álbum mas quer dizer aquela primeira encarnação de delfins na Fundação Atlântica com os singles a versão do Vento Mudou nunca tinhas ouvido não tinha ouvido Casa da Praia tinha ouvido tinha ouvido e tinha gostado mas assim é a primeira vez que eu olho e digo assim isto é sério isto é sério está aqui uma coisa porque essas gravações da Fundação Atlântica eram todas muito giras não tinha mas ali foi ter o disco na mão e ter aquela sensação e ouvir o disco era um álbum e na altura ouvíamos álbuns e estar lá em casa do Zé Manel ouvir o álbum do princípio ao fim foi uma uma experiência muito um impacto me lembro ah sim aquelas momentos em que tu te lembras onde é que eu viste aquela música a primeira vez ou onde é que eu viste qual foi a música que destacaste nessa altura ainda lembras-te aquela que marcou que ficou mais na memória tens de dizer o alinhamento não tens de dizer a bandeira é desse disco não é do próximo então é do próximo a Baía de Cascais a Baía de Cascais a Baía de Cascais a Baía de Cascais fica porque a Baía de Cascais é extremamente continuou a ser religiosa é que nós que nos deu acesso a gravarmos esse álbum por acaso nunca gostei de ver foi nós não 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 é é era o nosso sitting on the dock of the bay fazer a liga porque nós gravámos esse disco o nosso espaço de arco com a nossa produção paga por nós andámos a fazer coletarmos nossos amigos empréstimos para irmos pagar esse estúdio porque na altura os estúdios eram muitíssimo caros nós fazíamos inclusive fizemos isso uma semana local e só depois é que conseguimos vender o disco à AMI depois temos ido batido às portas da na altura Poligrã Poligrã que não editou porque já já tinha o calendário fechado com outros artistas bem conhecidos nesse ano e acabámos por o Chico Vasconcelos depois de ouvir o Jorge Pereira passar a fita da Baía de Cascais enfim a fita não é? que levámos lá a fita ele gostou imenso começou a passar aquilo que todos os dias abriu o programa e era o teu irmão que era o manager não sim já era na altura mas quem levou a música fui eu no caso da mulher dele a nonoa que é de filha de uma grande amiga da minha mãe começou assim uma coisa informal informal mas olha isso é giro porque estávamos a falar da capa a capa de libertação basicamente nós vimos numa revista um anúncio de moda uma revista italiana de uns tipos com uns casacos assim umas camisolas tipo pescador uns bonés e nós dissemos é pá é isto vamos fazer uma cena aqui da Baía de Cascais do pescador uma cena chique digamos do pescador então levámos aquilo para a Avalina do Carvalho era a Fátima Rolo Duarte fazia as capas e dizia nós queremos fazer isto a pop sempre viveu destes calos e destas inspirações os elfins são muito especialistas nisso em colecionar preconceitos completamente em Portugal agora já não tanto mas na altura o sucesso era uma coisa mal vista francamente mal vista não é que nessa altura os elfins também fossem logo muito bem sucedidos mas o sucesso era mal visto isto era na altura em que estava a aparecer o blitz também se cultivava a vanguarda os urbanos só depressivos o que aparecia com camisas as riscas as ruas e vacas e se falhavas as bandas de Lisboa era tudo uma onda negra cinzenta tu viveste uma vida toda nesta profissão cantaste as mesmas canções e o que é que elas significam 40 ou 30 anos depois isso é importante isso é importante a não ser que seja daqueles canções que não não mas eu acho se alguém me disser é pá mas agora 40 anos faz sentido ir ao palco e dizer é pá mas eu acho que estamos em 1966 portanto porquê o Dish o Rolling Stones tem número 1 do top e os Beatles tem um novo single portanto estamos em 1966 certamente portanto para onde ao fim de começar encorajando depois não há problema é muito bom é muito bom que te perguntas a ti mesmo é excelente é saudável isso é que é bom as histórias de ao fim passam também pelo chal de Santini passa porque nós ensaiávamos ao lado aliás víamos ouvir a fazer barulho muitas vezes lá cabine ainda por cima ensaiavam sempre à noite à noite ensaiavam sempre a partir das 9 é uma outra dava pela os seus avós moravam por cima moravam por cima é mesmo as traseiras dava lá mesmo para a horta que havia lá quase para a horta tínhamos um terraço ali entre a horta e o prédio eles caixavam-se o burulho podes dizer agora caixavam-se mas era giro porque é é diferente e ouvimos tudo ouvimos as músicas todas o Coconuts toda a gente de Lisboa foi ao Coconuts e antes o Coconuts na estrelagem do Farol onde começam as histórias de Delfins e a festa na piscina foi uma festa especial porque tinha acabado de sair o nosso primeiro disco com o Maxi Single também a versão do Vento Mudou e o Letras e foi nessa festa numa das festas da piscina que o Luis Beethoven toca eu acho que a primeira vez numa discoteca o Vento Mudou tinha ali uns putos foi assim mesmo que ele disse que são capazes de vir cá tocar pá vai lá vai lá eles são de cascais então veio a banda do Vicky e depois viram-me para vocês a seguir e claro as pessoas renderam-se logo completamente foi aos Delfins o Miguel Ângelo de Calções com os seus caracóizinhos ele tinha uma grande ajuda e o Fernando também todo elegante tínhamos todos de calções todo elegante cara de sedutor do Liceo do Liceo Roeiras enfim aquilo era uma banda espetacular eu fiquei logo fã fiquei logo apaixonado mas hoje é muito para nós é um momento muito bonito a Inês começou aos 5 anos já andava na estrada está cá o Sérgio Silva um fã de Velha Guarda nunca tinha visto os Delfins mas viste as flores o Danilo das Flores aquele afamado concerto então chegamos lá a minha ideia era ficar a mim no bar a tripulação chega-se quando chegamos às flores diz não não podem ficar no bar tem que sair tem que sair eu vou olhar para o meu primo estamos tramados nem vamos dormir saí dinheiro não é? não tínhamos dinheiro suficiente olhamos para baixo estava o palco mesmo no porto olha que vai ser mesmo aqui dormimos em cima do palco será que é o palco contentores contentores? ao meio da noite vem-nos acordar vocês não durmam aqui em cima venham dormir para dentro dos contentores ou seja eu dormi dentro dos contentores ou seja com 16 anos na altura devia ter os meus 16 anos foi mesmo à aventura quando dou por mim está o Miguel Ángelo ao meu lado eu estou tão alto como eu já na altura tinha essa altura e é engraçado como depois nos conhecemos isso por vocês é a vossa casa que eu acho que tem aqui a fotografia sério agora aí depois os bons gostos de Delfins sim já é apesar de achar ação seguinte acho bem nós estávamos em casa nesse dia ou anda cá ou anda cá eu vou à porta e fez o Alvaro Cufões nós temos um portão de ferro e ele com os braços perdido o portão e nós ali a entrada olhar para ele e ele não parou sempre até a fotografias pôs-te no carro nós resolvemos oferecer-te aqui como fizeste antes uma prendinha da Casa da Praia está assinado o Twins Luís Pereira e a Beatriz Rosário estão aqui por uma razão que é um disco que chama-se A Nossa Vez As Canções dos Delfins porque há uma canção dos delfins que chama-se A Nossa Vez nós achámos ok isto agora é a vez da malta mais nova cantar isto e portanto tem essa leitura dupla que é A Nossa Vez O Sou Como o Rio O Sou Como o Rio é a nossa Mas uma história curiosa é que nós fomos ao Brasil nessa altura e quando fomos ao programa de João Soares a música que era suposto que nós tocámos era O Sou Como o Rio que era no Mundo 1 em Portugal e aquela história toda e João Soares não quis Ah eu quero a Nossa Vez O Sou Como o Rio eu faço aquilo a primeira ideia estou em casa e estou a ouvir Tom Petty para aquela música americana e começo a cantarolar um bocadinho eu sempre gostei de ti mas o Sou Como o Rio o refrão que agora é o refrão era a minha bridge e depois fechava e depois havia um refrão que era grandioso mas esse ficou na graça e o Fernando ouviu aquilo é pá mas o refrão é isto não é aquilo não é corta isso e cortou-se e chegou-se àquela canção pop de 3 minutos perfeita em trás mas não é que está lá tudo no seu sítio muito simples e as pessoas gostam porque é que escolheste essa música? Eu fui desafiada pela editora a escolher uma das músicas que estava numa lista e o Sou Como o Rio faz-me lembrar a minha infância eu lembro Sou Como o Rio fazer isto como se fosse uma proposta de uma música nova da Beatriz exatamente e ao mesmo tempo para quem já conhece a música também não senti estragaram a música exatamente acho que ficou muito bem também gosto muito dessa versão Boa Só Grandes Músicas F.F.M.